Tinha uma idosa que chamava a atenção pelo jeito dela ser. E ela tinha um jeito meio áspero, você olhava para a cara dela, ela tinha a cara fechada, ela não conversava com as demais alunas, ela era meio diferente dos demais alunos. E a gente foi percebendo que ela tinha um aspecto mais voltado para meio depressivo, digamos assim. E, tipo, claro, quando você começa a dar aula para um determinado aluno, ele não chega na primeira aula e já conversa. Às vezes tem, mas é difícil o aluno já chegar e contar, ah, eu estou passando por essa situação, eu sou depressiva, eu sou isso e aquilo. Então, a gente sempre gosta de observar como que é o aluno e a gente vai moldando ou tratando ele de acordo com a sua necessidade. Então, foi passando o tempo, as aulas foram passando e essa aluna começou a ficar um pouco mais aberta para conversar, digamos assim. E a gente percebeu, como a gente percebeu que ela era meio afastada da turma, meio depressiva, a gente começou a trabalhar, fazer algumas dinâmicas específicas para ela. E aí, dentro dessas dinâmicas, a gente observou que ela começou a participar mais. Então, por exemplo, digamos que eu ia ensinar a fazer essa peça aqui. Antes de eu falar que, ó, nós vamos fazer essa peça aqui, mostrar para o pessoal, antes de mostrar como que fazia, ela já vinha assim, tipo, ah, eu não consigo, ah, eu não sei fazer, ah, não vai dar certo. E aí, a gente percebeu isso e o que acontece? Quando uma aluna, ela fala isso, automaticamente, ela desmotiva ou coloca um ponto de interrogação nos outros alunos. E isso é ruim para o professor, porque daí meio que frustra e meio que cria uma barreira para os outros alunos também efetuar aquilo que a gente, a proposta da nossa aula, né? É, meio que ela falando que, tipo, ah, eu não vou fazer, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Falando isso como forma de afirmação, faz com que as outras pessoas que pensavam, nossa, será que eu consigo, também tenham certeza de não conseguir. Somente por causa de uma única pessoa, de uma afirmação de uma única pessoa. E como a Gi falou, isso é ruim, porque quase que quebra as pernas do professor, da pessoa que está ali à frente da oficina. Então a gente teve que criar estratégias, se eu começar a entrar em outro assunto aqui, você me corta. A gente teve que começar a criar estratégias justamente para que essa aluna começasse a mudar a visão dela, não sobre as oficinas, mas sobre ela mesma. Porque a partir do momento que ela chega, é uma visão aqui de Evandrinho falando, a partir do momento que um aluno chega e fala, eu não consigo fazer isso sem nem ao menos tentar, na minha visão de professor de anos, o problema não é a peça ou a técnica em si. O problema vai muito além disso. Basicamente, por que que o aluno está falando que não consegue, afirmando sem nem ao menos tentar? Vamos tentar entender? E aí a gente sentava, eu e a Gi, como era a gente que estava à frente das oficinas, das aulas, das atividades, a gente saía do trabalho, digamos assim, chegava em casa, no nosso café, a gente continuava trabalhando, bolando estratégias, pesquisando questão de depressão, por que, por que disso, por que daquilo, para aí sim montar uma oficina boa o bastante, para que a visão dela começasse a mudar. Não que isso aconteça de uma hora para a outra, mas você quer terminar a história? Porque aí eu já ia chegar no... E aí a gente bolou algumas estratégias para a gente trabalhar no grupo mais focado, mais para essa aluna. E tipo assim, sorri, imagina, ela nunca dava um sorriso, ela chegava de cara feia e ia embora de cara feia. Não conversava com as outras pessoas e tipo assim, enfim, acho que vocês entenderam como que a pessoa era. E aí, gente, a gente tem que... a gente como bom profissional, inclusive isso eu vou falar, porque vai que você um dia, futuramente, seja um professor, uma professora também, você aprenda e começa a ensinar. A gente nunca pode, meio que, julgar a outra pessoa. Ai, fulano é sim, fulano é chato, fulano é carrancudo, fulano faz a aula ficar chata, não. A gente tem sempre que olhar a pessoa por dentro. Por que será que ela está dessa maneira? O que aconteceu no decorrer da vida dela que causou tantas coisas, tantas frustrações, talvez, tantas angústicas, que ela se tornou uma pessoa assim? A gente tem sempre que pensar por esse lado, porque senão, você tem que entender que você, né, o professor, ele tem que ter uma visão mais ampla da coisa. Você não pode ficar ali batendo de frente com o aluno, senão, imagina, o professor e o aluno, um brigando com o outro no sentido... Duas crianças. Isso, isso, duas crianças, não. Então, o que aconteceu? A gente foi desenvolvendo técnicas com ela, e no decorrer dessas técnicas, a gente observando cada detalhe, gente. O professor observa cada detalhe. Por mais, o aluno não precisa falar nada, mas um detalhe, uma palavra que ele fala, a gente já capta um negócio assim, uma coisa, sei lá. E a gente foi percebendo que ela começou a conversar mais com as outras alunas, a gente foi percebendo que ela interagia mais, que ela não ficava mais reclamando, de tipo, ai, que sol ruim, hoje tá muito sol... Não, a gente percebeu que ela mudou. E uma coisa que a gente percebeu nitidamente é que ela começou a sorrir. Nossa! Então, assim, de uma pessoa, do início pra depois, meu, eram pessoas totalmente diferentes. A gente já tem até fotos, assim, dessa pessoa, quando ela começou e depois. Era outra pessoa. Então, o que eu tô querendo dizer? Além do mais... Não, você ainda ia continuar ou já ia fechar? Não, eu continuo. Ah, não, tem que continuar. E aí, o que aconteceu? No final do projeto, a gente teve várias conversas com eles e tal, e numa dessas conversas, ela chegou e falou pra gente, olha, eu quero agradecer vocês por tudo que vocês fizeram por mim. Eu era uma pessoa muito depressiva, só ficava dentro de casa, não sorria mais, era amargurada, de mal com a vida. E hoje eu sou diferente, inclusive o meu filho, eu não lembrava com o filho, o meu filho fala, mãe, o que aconteceu com a senhora que a senhora mudou, que a senhora é outra pessoa? Os outros filhos também, que não moravam mais com ela, noras, várias pessoas, netos, que conviviam com ela, falou, o que aconteceu com você que você mudou? Então, o que acontece, gente? O artesanato, ele tem o poder de transformar a pessoa, as pessoas. E aí O artesanato, ele tem o poder de transformar a pessoa, o que acontece, gente? E aí